Pai do Senhor, Kaique, o que é isso aí mesmo que tá na mão? Parece um tambor de lixo, mas na verdade não é, viu? O que é? É um público. Ah, é um público? Ixi, é um tambor, 200 mil. Só que tem no Maranhão, exclusividade, viu? Não, é que não é. Vou estrear hoje. Ah, é tu que vai estrear isso aí? E tem rodinha? Tem. Olha aí, tá vendo? Um público. Olha aí, ó, você é... Para aí um pouquinho, você aí que não tem um público, mas fica mais fácil agora, ó. Com a inteligência dessa daí, ó. Tá vendo? Um público de um tambor de 200 litros. Eita aí. É forte, Brasil.